Música 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 Está Vou me alcançar, quer dizer que a todo momento Eu estou listando a lua Atenção ao pessoal que está aí na frente São corajosos, mas Eles marram Aí está, aí está, aí está Já cá está Já marra Aí nas fronteiras Música 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 Primeira passagem É melhor fugir, rapaz Música 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 Música